Salve galera, estamos indo para o Lago Negro Vamos fazer essa com a primeira atração Tem que acompanhar bem as placas aqui É para cá Esperar a Dai passar o busão, vamos ver se ela passa Passou Para cada lugar que tem para cá É um negócio muito diferente Deixa eu ver onde é que é o acesso, porque já estamos aqui onde é o Lago Negro Olha quanta gente vem para cá Igual aqui de moto, qualquer cantinho você coloca ela Sente só Olha ali ó, paga para a moto Maravilha Ainda com vigilância da polícia Dá uma ajeitadinha Excelente É isso aí pessoal, estamos aqui no Parque do Lago Negro em Gramado Olha lá o Lago Pedalinho e tudo mais Valeu Tchau 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 Tchau